Música 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 Orate, fratres, omnipotentem. Música 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 Deus do Tayo Santo 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 Deus do Tayo Santo Santo A CIDADE NO BRASIL 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 Misericórdia, 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 Miittórdia, Misericórdia, 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 Amém. Eu, Jesus, amantíssimo, creio firmemente que vou receber o vosso corpo, sangue, alma e divindade, tão perfeitamente como estás no céu. Creio porque vós o dissestes, espero de vossa infinita bondade, todos os bens e graças que generosamente tais aos que vos recebem, com viva fé e inteira confiança. Adoro-vos, Senhor, na Sagrada Hóstia. Meu Jesus, eu não sou digno de vos receber em meu coração, mas, Senhor, a sua palavra, minha alma será salva. Sei que os meus pecados me fazem digno de vos receber. Eu os aborrecio, meu Jesus, mas detesto de novo agora, com tudo o pesar do meu coração, proponho não vos ofender mais. Sois o médico de minha alma, quero procurar no vosso corpo e sangue, o meu remédio, a minha força, a minha vida. Sois o meu Pai amorosíssimo, quero ir aos vossos braços, apertar-vos contra o meu coração, dá-me tudo a vós, vinde, Senhor, tomar posse de mim. Ó Maria, Mãe de amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, o bem-aventurado São Miguel Arcanjo, o bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por mim é a culpa, a minha culpa, a minha máxima culpa, portanto peço e rogo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Padre, que rogueis por mim, a Deus, nosso Senhor. Miseriatro, vestri, omnipotens Deus, edemissis pecates vestris, perduca de vós, ed vitam eternam. Amém. Indulgência um absolucione e remissione o pecatorum vestrorum, tribo at vobis omnipotens et misericord dominus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não serei que três de minha casa, mas dizia a sua palavra, minha alma será sal. Senhor, eu não serei que três de minha casa, mas dizia a sua palavra, minha alma será sal. Senhor, eu não serei que três de minha casa, mas dizia a sua palavra, minha alma será sal. Será salvo. Senhor, eu não serei que três de minha casa, Senhor, eu não serei que três de minha casa, mas dizia a sua palavra, minha alma será sal. Senhor, eu não serei que três de minha casa, mas dizia a sua palavra, minha alma será sal. Amém. 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 Que todos nós sejamos o retrato perfeito de Maria. Maria, teus filhos dedicados, deseja o vosso sincero coração. Receber de tuas mãos imaculadas a Jesus, a Sagrada Comunhão. Receber de tuas mãos imaculadas a Jesus, a Sagrada Comunhão. A Sagrada Comunhão 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 Amém. 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 Senhor, dai-nos sacerdotes, Senhor, dai-nos sacerdotes. Senhor, dai-nos muitos sacerdotes, Senhor, dai-nos muitos sacerdotes. Senhor, dai-nos muitos santos sacerdotes, Senhor, dai-nos muitas santas vocações religiosas, Senhor, dai-nos muitas santas vocações. São João Maria Vianney, rogai por nós. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e pelo Santo Padre, o Papa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereçamos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. As intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho. Glória ao Pai, e ao Filho, 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 Amém. 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 Agora em seguida, nós faremos a procissão luminosa de Nossa Senhora, ao sairmos da igreja, todos receberão uma vela, para nós podermos acompanhar com a vela acesa, rezando o nosso terço, cantando em honra de Nossa Senhora. Na chegada da procissão, nós teremos uma grande coroação, ali na escadaria da igreja, os meninos, as meninas vão coroar a imagem de Nossa Senhora em nosso nome, teremos logo na chegada da procissão, a coroação de Nossa Senhora. Agora, como eu havia mencionado, as flores do andor de Nossa Senhora, após a coroação, serão abençoadas e distribuídas às mães, esposas, aquelas que desejam o dom também da maternidade, as futuras mães, também nós vamos dar a benção nas flores do andor de Nossa Senhora, e esse presente, já antecipando a comemoração do dia das mães, vão levar de presente as flores do andor de Nossa Senhora. Teremos também uma fitinha de lembrança desse dia, distribuída aí para todos os fiéis, e depois nós teremos também barraquinhas, salgadinhas lá, no momento de nossa confraternização. Vamos agora acompanhar aí o canto final, depois a gente vai com tranquilidade, a gente vai sair, receber a nossa vela, e irmos aos poucos organizando a nossa procissão. Amém. 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 Amém.